Oi amigas lindas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu trouxe um vídeo assim, de milhões, um passo a passo de milhões. Antes que eu comece realmente a dublar esse vídeo, eu quero que... Dublar não, narrar. Né? Alô do tipo. Quero que vocês deixem aí no comentário um vídeo diferente, que não seja tipo xista. Raquel traz vídeos de fibra de vidro, gel na chips. Sobrancelha. Cílios. Cílios eu acho mais difícil de trazer, porque é muito detalhado, muito detalhado. E ia levar horas pra ensinar. Então, vou pedir pra você, amiga, colocar aí a sua maior dificuldade. Uma coisa que você quer fazer, mas você tem dificuldade. Que não seja poxista, porque poxista eu já tô ensinando aqui, né? O canal já tem dezenas de vídeos de poxista realista. Aproveitando que estamos falando de alojamento, eu tenho um curso também, que está por apenas R$35,00 de fibra selada no molde Dual Form. Então, corre, porque também tá R$35,00 na promoção. Então, vai garantir. Chega de enrolação e vamos para o vídeo. Comecei vindo com a minha mandril, removendo qualquer tipo de oleosidade da minha unha. Bem de leve. Medi a minha poxista. Deu ok, deu certinho. Lateral, cutícula. Nada passando, nada faltando. Vou colar. Uma gotinha de cola. Aplico sempre ali na área da cutícula. Eu canso de dizer pra vocês, essa é a única forma de colar pra não criar bolha. Você vai colocar na área da cutícula e depois levar pra ponta da unha. Vai fazer isso em todas, sem exceção de nenhuma unha. Eu, particularmente, gosto de colar com a cola Tec Bond 793. Ou você pode usar qualquer cola de unha. A Tec Bond, ela não faz mal pra unha. Até mesmo porque ela tem uma composição muito parecida com qualquer cola de unha. Inclusive, já vi algum tutorial aqui no YouTube que elas ensinam a colar com geobase. Já colei. Gostei. Durou bastante. Só que na hora do atendimento, eu dou preferência pra cola. Amigas, tô aqui ajudando vocês. Tô ensinando vocês. Quero ajudar vocês, assim, pra vocês. Que vocês se dêem bem, né, na sua vida profissional. Algumas já têm essa profissão e tá aqui querendo aprender mais. Expandir o seu conhecimento. Então, eu tô aqui te ajudando. E eu também vou pedir ajuda pra vocês. Então, deixa seu like, se inscreve no canal e coloca um comentário aí no vídeo, gente. Do que vocês querem. Do que vocês acharam do vídeo. Quando eu terminar, lógico. E é isso. Ah, e aproveitar pra agradecer os nossos 10k aqui no YouTube, viu? Amo vocês. De verdade. De verdade, de verdade. Muito obrigada. De 10k já estamos em 12. Nesse exato momento, estamos em 12. Quase 13. Então, I love you. E vamos de lixa a lixa. Eu gosto de falar pra vocês. Eu gosto de lixar dessa forma também. Que é inclinando a lixa um pouquinho pra frente. Eu não vou deixar ela totalmente reta. Eu vou inclinar pro corpo da minha unha. Que assim, a curvatura vai ficar mil vezes melhor. Um charminho. Ó. Perfeita. Lixou, lixou, lixou. Então, agora a gente vai vir pintando com o meu esmalte comum da Angélica. Ah, que é o esmalte comum. Daqui a pouco vai ter esmalte, esmaltação em gel. Calma. Já já vocês vão ver o que vai acontecer aí. Não quis usar a minha misturinha. Porque no momento estou sem esmalte marrom em gel. Então, não tava gostando de fazer só com esmalte rosa. Então, eu vou usar o esmalte comum. Perceba que eu estou aplicando uma camada mega fina. Mega, mega fina. Mega, mega fina. Pega essa palavra. Mega, mega fina. Não exagera no esmalte. Pior erro. Apliquei nos meus cinco dedinhos. Vou ir pra outra mão. Deixei essa descansando, secando. E aí, eu apliquei lá na outra mão e aí eu volto pra essa. A camada é muito fina. Não dá tempo nem dela respirar, que ela já tá seca. Sem falar que esse esmalte da Angélica, ele também seca muito rápido. Da Risqué, nome angélica. Segunda camada também sem erro. Camada mega fina. Mega, mega fina. Assim, dó. Tem que ir assim, na dó. E também o esmalte tem que tá mega fininho. Não pode tá aquele esmalte grosso. Caso esteja grosso, coloca acetona. Coloca óleo de banana. Óleo de banana, né? Só não passa o esmalte grosso. Esmaltei a mão toda. Vou pra outra mão e aí vai dar o tempo dela secar ali a segunda camada. E eu já vou vim com o meu top coat. Aí é que tá o segredo. A gente precisa do nosso top coat pra vir com a esmaltação em gel por cima. Não é legal passar esmaltação em gel por cima do esmalte comum. Porque pode abrir bolha, o esmalte pode descascar. E não vai ficar legal, o resultado não é tão bom. Teve um vídeo aqui no meu canal que eu fiz isso e deu bolha, engiou, não gostei. No final do vídeo deu tudo certo, mas... Foi umas coisas ali que dificultaram na hora do atendimento. Eu vou vir agora com o meu esmalte da Lirio. E essa esponjinha que eu comprei, esse pincel de esponjinha de esfumar, pra testar. Me arrependi, sim, me arrependi. Por enquanto, né? Porque eu ainda vou procurar vídeo aqui de como que usa. Porque só tirou o esmalte, esfumou nada, só tirou. Tenho certeza, certeza que eu usei de forma errada, tá? Não foi percar de tempo no caso. Foi porque eu não procurei antes de usar. Eu só vi que era pra isso. Eu só vi um vídeo no Instagram também. Pra mulher usando esse pincel. Mas também não fui atrás de saber como usar. Se era pra usar úmido, se era pra usar do jeito que chegou. Enfim, vou ir atrás pra aprender. Tá, e como não deu certo... Adivinha pra quem eu voltei? Sim, Wings, exatamente ele. Voltei a esfumar com meu dedinho, que pra mim é a melhor forma de todas. Não deixa marcação nenhuma. Lembrando que quando eu esfumo com o dedo, eu não coloco o dedo ali no esmalte. É só na bordinha. Só na bordinha. Mal encosto no esmalte. Só pra dar uma esfumadinha mesmo. Amigas, interrompendo o vídeo aqui pela décima, milésima vez. Só pra falar que eu tô com um curso de postiça realista por R$35. Promoção mega ótima. E aí, caso vocês queiram um curso completasso de postiça realista, eu tenho dois cursos por apenas R$50. Então já me chama aí no link da descrição, viu? Não perde essa. Amigas, vem aqui. Quem tá assistindo esse vídeo sem pular, viu o tanto de vezes que eu tentei tirar esse pelinho desse dedão. Eu acho que eu finalmente tirei. Glitter que você nunca vai se arrepender de comprar. Esse glitter aqui, que ele é o glitter mais fino de todo. É aquele glitter pra fazer efeito açúcar, sabe? É um glitter transparente ortográfico. Ele vai com qualquer cor. Em qual cor você colocar, é a cor que ele vai ficar. Eu não levei aquela esmaltação pra cabine. Do esfumado, sabe? Eu fiz o esfumado ali em todas as unhas sem levar pra cabine. E aí, em seguida, eu vou vir aplicando com o meu esmalte gel molhado ainda, porque eu não levei pra cabine. Eu vou vir aplicando esse meu glitter. Esse meu sugar glitter, 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 sugar. Esse meu açuquinha de glitter. Em todos os meus esfumadinhos. E aí sim, após eu ter aplicado em todos os dedos que tem esfumado, eu vou levar pra cabine por 60 segundos. E aí eu vou continuar. Misturinho agora pro nosso marmorizado. Eu, particularmente, no final, finalizando, vi que não precisava desse marmorizado, mas que deu um efeito legal, assim. Só que não dá pra ver muito. Então não é tão necessário. Você pode passar só um esmalte roxinho ali. Aquele esmalte da Lili que eu usei pra fazer o esfumado. E uma gotinha do branco. E aí eu venho ali mesclando e vou fazendo aí. Vou fazer só na área que eu vou colocar as minhas madri-pérolas. Vou aplicando de uma forma aleatória. Eu não quero nada reto, nada simétrico. Então eu vou aí de forma aleatória. Finalizando esse, eu já vou levar pra cabine. Já manda lá pra cabine por 60 segundos. Aproveita esse tempo que aquela mão tá lá na cabine. E aí você já faz na outra. Quando eu tô em atendimento, eu sempre faço desse jeito. Uma mão na cabine, eu tô fazendo a outra. Tô fazendo a outra, a outra mão tá na cabine. E assim vai. Vídeos aqui pro YouTube, geralmente eu pego modelos. Mas nunca, 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 pelo menos até agora. Não foi vídeo gravado com um monte de cliente. Até mesmo porque precisa de uma atençãozinha a mais ali pra cliente, né? E não pro vídeo. Querendo ou não, ali é um momento pra cliente. Às vezes a gente tá conversando e aí eu ia acabar nem prestando atenção no vídeo. Mar de Pérola Roxa. Olha que lindeza esse potinho. Olha esse brilho ortográfico. Não sei. Tá, me perdoem, mas eu esqueci de gravar essa parte. Coloquei uma Madri Pérola Roxa. Foi a hora que eu gravei. Mas de forma resumida, só passei o top coat ali na unha toda. E coloquei as Madri Pé Llas. Essa parte é muito fácil. E aí eu levei pra cabine. Voltou. Tô fazendo essa parte aí agora que eu tô passando o top coat nelas. Porque eu vou colocar aquele glitterzinho, um açúcar. Beleza, amigas. Adicionei o glitter açúcar e em seguida já venho com as minhas folhinhas de ouro. E eu faço esse movimento, assim, de espalhando. Cadê o foco, gato? Espalhando. Porque as minhas folhinhas de ouro vai se pedaçando. Tá? Caso seja aquelas folhinhas de ouro amassadas. Eu não sei se funciona também. Mas aí se não funcionar, você só vai cortando ou separando com um palitinho mais duro. Porque aí eu tô com o pincel, né? Aí você vem com um palitinho. Fiz uma misturinha de top coat com um esmalte branco. E aí eu vim aplicando dessa forma na minha unha. De forma aleatória, nada muito reto. É pra fazer um harmonizado, parte 2. Então vai aí, amiga. Aplicando de forma aleatória. Se você deixar uma coisa muito reta, muito, assim, regrada, não vai ficar muito legal. Camada generosa aí nessa unha das madrepérolas de top coat. É... Pra encapsular a nossa madrepérolas, tá bom? Então aplica uma camada generosa. Generosa, assim, grossérrima. Vou aplicar agora top coat em todas as minhas outras unhas. Porque eu vou fazer lixamento. E o lixamento, ele vai... O esmalte em gel em si, ele gruda bastante. Pra não grudar o pozinho do lixamento, já passei o top coat. Vou começar com a nossa unha decorada. Vamos lixar pelas laterais. Eu gosto de lixar assim, ó. Reto. E aí eu vou virando a lixa pra dentro da unha. Assim como mostra aí no vídeo. Reto e aí eu vou lixando pra dentro da unha. Trocando. Movimentando a lixa pra dentro da unha. Lixa, 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 lixa. E vai lixando. E aí eu vou lixando. Lixa, 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 lixa de novo. Ai, Raquel, acho que tá bom. Pode parar, claro, pode parar, lixa, lixa essa unha e começar a lixar a outra agora. Vamos lixar as laterais ali pra deixar tudo certinho. Uma pontinha também, porque às vezes o esmalte deixa um pouquinho mais grossa. E... Então vamos dar uma arrumadinha aí, né? Vamos finalizar essa unha pra ela ficar bem bonita no final. Essa unha aí, eu tirei um pouquinho do brilho dela. Porque vai vir com a decoração em cima. Só que eu só tirei o brilho, tá? Como se fosse uma unha natural, eu não tô, tipo, lixando com força. Fui bem de levinha. Vou usar agora essa broca aí pra eu fazer a minha curvatura. Eu uso a minha broca assim, olha. Inclinada pra baixo, ângulo de 45 graus. E aí eu vou lixando. Nunca deixa reta, tá? A sua lixa nunca vai ficar reta. Se ficar reta, tá errado. Então, sempre incline a sua broca pra baixo. Isso ajuda, sim, na estética um milhão de vezes mais, tá? Vou te mostrar aí agora. Olha só como tá essa curvatura. Calma aí que já aparecia, do dedo do meio. Olha essa curvatura que horror, gente. Grossérrima. Aí você vem, faz o favor de vir com uma broquinha ali e lixar. Vai dar um acabamento bem legal pra sua unha. E é o que que os seus clientes procuram, né? É naturalidade. Uma unha grossa jamais assim natural. Por isso eu indico bastante, é... Investir em um motozinho. Venham com meus adesivos de borboleta agora. Vou passar ali o top coat. Naquela minha unha que eu falei que ia ter decoração, lembra? Então, passei o top coat. Vou vir com o meu adesivo. Esses adesivos eu comprei na Shein. Tem o link? Não tenho. Compraria novamente? Também não compraria. Então, não indico. Porque elas são aquelas assim que você, antes de começar a decorar, você tem que deixar de molho na água, assim, por 30 minutos. Não, eu vou de praticidade. Levei pra cabine por 10 segundos. Quando voltou da cabine, passei o top coat em todas as unhas. E levei pra cabine por 60. Então foi isso, amigas. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Olhem só esse resultado. Ficou incrível. Eu amei demais fazer essa decoração. Espero que vocês também tenham gostado. Deixem um seu like, um comentáriozinho aí. E beijos.